Se eu pedir pra te corro, o cabo cê empina Primeiro só se concentra, depois desliza Só te encaixa forte do jeito que tu queria Você é meu mamacito, vem, faz simples, cria Se eu pedir pra te corro, o cabo cê empina E aí monstro, tá com a mão, tá de boa Beleza meu mano, boa tarde E você vai colar no camping também? Colar? Os caras poucos vão rolar o camping aí Da sinfone, tá sabendo? Mas por agora? É agora mesmo, só semana aí É tipo isso, mano Isso já é Aqui já pode crer Aqui eles pegaram uma casa em perdizes lá que vai rolar É que eles prefiram separar, tá ligado? Pra não ficar muita gente no meio do pico Total E você vai fazer a semana inteira aqui? Não, vou fazer só hoje e amanhã Suave Quarta nós tá indo pra Portugal Caralho, que foda, mano Que foda, cê é louco Já começa como? Tá porra, mano Cê é louco, loucura Uma louco, meu filho Portugal é delícia, né? Não sei, a primeira vez que eu vou, mano Caralho Boa pergunta E cês vão fazer o que lá? Fazer show ou é? Fazer show, tem show Pesado Sinistro hein, mano Cê é louco a mais Fazer show Fazer show Tchau. 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 Perfeito. Chave esse tipo, ele já tava pegando a outra. Brisa, né? Ó, logo moleque. Toma. Caralho, tá pesado com essa vez. Bonito, né? Nossa. Maneiro, né? Nossa. É, não é aquele bagulho simples, só o logo, cara. É, então, ficou que era a parada, mas não queria deixar um bagulho institucionalzão, tá ligado? Era pra fazer um bagulho que você fosse abrir depois o guarda-roupa e falasse, pô, dá pra usar o bagulho, tá ligado? Tu ia sair com um bagulho, eu se enforguei lá, tá ligado? Então, tinha que ficar um bagulho que remetesse a ideia do camping, né? Mas que não fosse só o logo, essa parada. Pode querer institucional. É, tá ligado? Isso é uma peça mesmo, né? Porque eu precisava hoje, porque o cabelo não tá na régua. Caralho, eu tô louco, cara. Que isso? Ficou muito louco mesmo. E é bonjão, não é merce. Caralho, caralho. Eu acho que eu vou meter essa luz aí. O bagulho é de verdade. Pô, bonito aqui, hein, mano? Meu Deus. Esse estúdio é... Bala. Os anos de história, mas porra... O potencial tem bagulho é bala, filho. Muito louco. Muito, muito fome. Olá. 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 Tudo bem? Gustavo. Isso. Olá. 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 Querem algo? Agua? Olá. Quem quer água? Eu queria beber. Ah, não, não. Eu tenho água também. Ok, ok. E... Então. Música 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 Acho que é isso também. Foda, mano. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só, mano. Só tinha que ser lá porque o Rui tem que terminar. Vai parar de sonsar, tá ligado? Os negócios estarão pra ele ser lá na trap, entendeu? Não vai essa piada. Muito graças a você. Você tem noção disso? Tem, velho. Ano é 2022. Muito graças a você. Mano, eu estava lá. Tá ligado? Sim. Tá ligado. Olha aí, pô. Márcia. 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 O que é isso, mamãe? É isso, mamãe? É isso, mamãe? É isso, mamãe? Aulas e palestras Vamos lá. Deixa eu gravar em cima dessa pra melhorar o flow Olha a letra de bonita Olha por aí Ah, ok, ok, eu tava dizendo a letra Criam, moreno, tu não sabe lo que te haria Eu me pongo freca de noite e veria Rosana, seu corpo, me encantaria Dime que se seguro feliz me haria Criam, moreno, tu não sabe lo que te haria Eu me pongo freca de noite e veria Rosana, seu corpo, me encantaria Posso te encaixar forte do jeito que tu queria E se meu mamacita, vem, faz em tu espia Criam, moreno, tu não sabe lo que te haria Eu me pongo freca de noite e veria Rosana, seu corpo, me encantaria Dime que se seguro feliz me haria Dime que se... Eu te estou dizendo algo demais, verdade? E não me dou conta Que é que se... Que está presente pra lancer as cinema Não, porque eu acho que eu te digo uma palavra mais que aqui não tenho. Eu vou te dar uma pausa para que eu me deixe. Eu vou te dar uma pausa para que eu me deixe. Eu vou te dar uma pausa para que eu me deixe. Eu vou te dar uma pausa para que eu me deixe. Eu vou te dar uma pausa para que eu me deixe. Uma tigreza Lleva meus perillos de Janeiro Vente comigo, hein? Como tu me besas Me pongo loca, fraca, puta e me conversa Tengo ganas de ser hoy tu presa Soy tu gatita, pero de noche tigreza Dime que sí, seguro feliz me haría Me gusta como tu me besas Me pongo loca, fraca, puta e me conversa Me gusta mal gata O sea, alto amor a la otra Dime que sí, seguro feliz me haría Me gusta como tu me besas Me pongo loca, fraca, puta e me conversa Tengo ganas de ser hoy tu presa Soy tu gatita, pero de noche tigreza Me pongo fraca, de noche e de día La última parte, verdad? Otra vez, de noche, lo que yo haría Te faltó aire, ve? Vamos, vamos Yo me pongo fraca, de noche e de día Yo me pongo fraca, de noche e de día Dime que sí, seguro feliz Dime que sí, seguro feliz Ok, vamos Me gusta como tú me besas Lo vamos a hacer, verdad? Ok, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tengo que.. Le voy a sacar letras para hacerlo como más así Não sei, melhor aí. Me gusta como tu me beças Me pongo louca puta e bem perversa Me gusta como tu me beças Vamos separado. Ajá, melhor, verdade. Me gusta como tu me beças Me pones louca puta e bem perversa Aí, por aí, deixa eu ver. Me gusta como tu me beças Me pones louca puta e bem perversa Por aí, deixa eu ver. Me pones louca puta e bem perversa Não se veia. Não se veia o que fizemos agora. Agora melhor, verdade? O flow. Vamos fazer outra vez. Esse mesmo flow. Esta noite estou lista para ser tu... Esta noite estou lista para ser... Esta noite estou lista para ser... Já vai. Bonilla, bonilla rama. Para ser... Para ser yo. Vamos a hacerlo así mejor. A ver. Vamos a hacerlo así mejor. Já me ve. Tu me beças E me beças Esta noite estou lista para ser yo tu presa Tu gata, tu... Ah, vamos a hacerlo outra vez a partecitas, Anina. Me beças Pones louca puta e bem perversa Esta noite estou lista para ser yo tu presa Esta noite estou lista para ser yo tu presa Tu gatita de día Ah, ok, ok, ok. Tu gatita de día y de noche tigresa Ya va, ya va, ya va, ya va Besa Me pone louca puta e bem perversa Esta noite estou lista para ser yo tu presa Tu gatita de día y de noche tigresa De noche tigresa No sé Eh, no La grasa otra vez Ok, vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Versa Tu gatita de día y de noche tigresa De noche tigresa La que te apresa Ah La que te apresa La que te apresa La que te apresa Ay, ay, ay Ja, 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 ja A ver A ver lo otro que había hecho Negro esta noche te toca La rubia llegó para... De noche de... De noche de tumboca Me gusta coqueta La noche está frega Pa' que matemos Encima en la mesa Me gusta en la fresa Pero que se engruesa A ver No la vamos a hacer ahí Yo... Ah, ¿cómo fue? Sí Déjame escuchar Ah, ok Muévelo para... Ah, vale, vale, vale Perfecto Yo sé que a ti te aloca Negro esta noche te toca La rubia llegó pa' quedarse A magia con tu boca Me puse coqueta La noche está frega Pa' que matemos Encima en la mesa Me gustan de fresa Pero que sean gruesas Perdón Es que soy muy traviesa La rubia llegó pa' quedarse A magia con tu boca Me puse coqueta La noche está frega Pa' que matemos Encima en la mesa Me gustan de fresa Pero que sean gruesas Perdón Es que soy muy traviesa Ah, perdón Es que soy muy traviesa No sé Vamos a ir a ver Déjame Pero nadie ha hablado de comida Ella dijo que no vamos A mí me encantaría Dime que si seguro feliz sería Me gustan de fresa Pobre no, tú no sabes Lo que yo haría Yo me pongo frega De noche y de día De rozar los cuerpos Eso a mí me encantaría Dime que si seguro feliz sería Si sean gruesas Perdón Es que soy muy traviesa Guarda esa Y vamos a repetirlo otra vez Por si acaso Guarda esa Déjame hacer Hacerlo otra vez A ver si me queda mejor Creo que algo Una parte Me puede quedar mejor Ah, yo sé que a ti te aloca Negro esta noche te toca La rubia llegó pa' quedarse Magia con tu boca Me puse Ah, párale Ok, ok Hasta allá Ok, de ahí pa' allá Me puse coqueta La noche está fresca Pa' quemate Muy encima En la mesa Otra vez Ah, lo va a coger Vamos otra vez Vamos otra vez Me puse coqueta La noche está fresca Otra vez Otra vez Se me traba la lengua Se te toca Quedarse A me ajá con tu boca Me puse coqueta La noche está fresca Pa' quemate Encima en la mesa Me gustan las fresas Que sean bien gruesas Otra vez Me gustan las fresas Me gustan de fresas Tu boca Pa' quedarse A me ajá con tu boca Me gusta A me ajá con tu boca Me puse coqueta La noche está fresca Pa' quemate Muy encima En la mesa Me gustan de fresas Pero que sean gruesas Perdónen Que soy muy traviesa Perdónen Perdónen Que soy mi traviesa Mejor Ah, que ustedes no están oyendo ¿Verdad? No, porque había como una R Como cruzada El periodo no se veía bien Pero tenía como una R cruzada Como que yo soy del sur Como que yo soy del sur Bem perversa, esta noite estou linda para ser eu tu presa Tu batita de ti e de noite tigresa, de noite tigresa Eu sei que a ti te aloca, negro esta noite te toca La roca chegou para ficar, a magia com tu boca Me puse coqueta, a noite está freca Para que matemos encima de la mesa Me gustan de fresa, pero que sean gruesas Perdone que eu sou minha traviesa Perdone que eu sou minha traviesa Se eu pedir pra te colocar você em pina Primeiro se concentra, depois desliza Faço te encaixar forte do jeito que tu queria Vem ser minha mamacita, vem pra cintos cria Se eu pedir pra te colocar você em pina Primeiro se concentra, depois desliza Faço te encaixar forte do jeito que tu queria Vem ser minha mamacita, vem pra cintos cria o primeiro só se concentra depois deslita posso te encaixar forte do jeito que tu queria essa do dinâmico foi a mais né cara talvez o verso você fazer nesse tá ligado deixar o refrão do dinâmico pode ser mano deixa eu ouvir ele aqui no fone vibes deixa eu ver com o retorno as dobra é isso não é tipo deixa eu fazer então ela de fatos você empina mano vai gostar os cintos logo assim você empina ia você empina depois desliza que tu queria vem assim que os cria você empina depois desliza tu queria vem assim que os cria difícil né pesado depois vem de essa live ficar bem né vem eco Vai ser querido. Vem devagar. Puta mano, tudo tem, tá vendo? Como que vai citar, velho? Fazer isso mesmo, mano. É isso mesmo. Vem devagar, só pra testar. Aí não contra, assim, isso daí, ó. Vem devagar, só pra testar. Se é só a cama que tá, não se tu não precisar. Vou fazer você descer, descer, só pra te ver melhor. Nossa, fica chave, tá de par. Fica foda, vai. Eu só tenho que achar o tom, não foda. Só fazer a dobra desse finalzinho aqui. Vamos lá. Vem devagar, concentrar depois deslizar. Como é? É? Quase isso, né? Eu acho que, mano, posso colocar aquela vozinha baby lá, tá ligado? Fazer isso. Vicky funk mesmo, tá ligado? Mas eu não tenho essa, só pra ela, tipo, dar uma pressão a mais. Demora, demora. Se eu pedir pra te colocar, você empina. Concentra depois desliza. Do jeito que tu queria. Vem. Vamos fazer um zé de louco. Foda-se. Deixa eu ver essa porra. Dá um zé de louco. Foda-se. 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 Deixa eu ver Primeiro se concentra, depois desliza Só te encaixa forte do jeito que tu queria E ser minha mamacita, vem, eu sinto os cria Desliza, só te encaixa forte do jeito que tu queria E ser minha mamacita, vem, eu sinto os cria Se eu pedir pra te colocar, você empina Primeiro só se concentra, depois desliza Só te encaixa forte do jeito que tu queria E ser minha mamacita, vem, eu sinto os cria Vamos, vamos, vamos Vamos Perfeito Eu queria fazer uma Má para lá, depois de gravar algo Para que, em um cambio de pista Para que podamos usar, talvez, como um puentecito Ou algo Oye o que eu tinha Oye o que eu tinha Vamos ver É raro Muito rápido Muito rápido Então vamos 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 E o rio se mola para changa Changa, 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 changa Vamos a hacerlo Separado Ok Dale que tenho uma tanga O meu te encanta Aprovecha que... E o rio se mola para changa Changa, 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 changa Dale que tenho uma tanga Ok Changa, 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 changa Dale que tenho uma tanga Tanga, 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 tanga O meu te encanta Aprovecha que tenho... Ok, deixa eu me escutar Aprovecha que sou uma planta E aí eu vou acerrar A ver O meu te encanta Ok, vamos Tanga, tanga, tanga Aprovecha que... Ok, ok Tanga, tanga, tanga O meu te encanta Aprovecha que sou uma planta Made in RD República Dominicana e Brasil Torimato Bora a última parte Que lo dije Sin S Como que ele se chama Sotan 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 Ok, vamos outra vez Sotan Sotan Para cá O nome De aí pra lá De aí pra lá Sotan Dando-lhe duríssimo Desde aqui Eurimatos Symphonic Sotan 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 A esto Al que dice Quere que bailen tanga Finito Finito Venga Finito Como se dice Aqui terminamos Cabo 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 Ok, ok Cabo Temos 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 E La Materialista Se pide pra te colocar você em pena Primeiro se concentra depois de estresa Posso te encaixar forte do jeito que tu queria Em cima é uma mocita Vem, faz assim tu espia Porém, tu não sabes Do que eu haria Eu me pongo freda Na noite e no dia Para rozar os cuerpos Isso a mi me encantaria Dime que sim Seguro feliz seria Me gusta como tu me besas Me pones loca puta e bem me versas Esta noite to elita pa ser eu tu presa Tu bandita te tira e de noite te reza De noite te reza Eu sei que aqui te aloca Negro esta noite te toca La liga llegó pa quedarse Abra com tu boca Me puse coqueta La noite esta frena Te matemu En cima é la mesa Tanta fresa Pero que sem grossa Perdone que estoy me traviesa Perdone que estoy me traviesa Se pide pra te colocar você em depois de estresa Posso te encaixar forte do jeito que tu queria Em cima é uma mocita E em cima é uma mocita Vem, voce em tu estresa Onde tu não sabe Onde tu não sabe Lo que eu haria Tu bandita te reza De noite te reza Eu sei que aqui te aloca Negro esta noite te toca La liga llegó pa quedarse Abra com tu boca Me puse coqueta La noite esta frena Te matemu En cima é la mesa Tanta fresa Pero que sem grossa Perdone que estoy me traviesa Perdone que estoy me traviesa Se pide pra te colocar você em pincar Carregador que está atrás de você Prova? Ok Não, eu vou colocar R.D. D.R. É isso É isso Não, eu vou colocar a casa O que você acha? É isso É isso Compreendo o nosso Vamos lá 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 Obrigado.